Olá pessoal, tudo bem? STF, votação da segunda instância será na semana que vem. Este é o tema, eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Quero começar pedindo teu apoio, inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos e dê o like. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, é importante, ajude aqui o canal. Como eu venho insistindo, nós, de canais progressistas, de canais de esquerda, se queremos um país melhor, um país para todos e todas, para negras e negros, para indígenas, para o povo pobre, para a classe trabalhadora, precisamos nos unir. E uma das coisas que a gente precisa fazer é nos unir nas redes sociais também. Claro, face a face, nas ruas, na luta contra o nazifascismo, mas também nas redes sociais. E o Resistência Contemporânea é um dos canais progressistas que precisa da tua ajuda. O Supremo, como vocês devem ter acompanhado em outros canais, na imprensa, adiou, deixou para a semana que vem, a votação da segunda instância. Como vocês sabem, todos e todas, essa votação da segunda instância está sendo muito debatida, que nem deveria, na minha opinião, não sou jurista, sou professor de história, não deveria nem ser tão debatida dessa forma. Por quê? Porque está na Constituição, está na Constituição. O Brasil tem hoje um número enorme de presos, de pessoas encarceradas, de forma inconstitucional, acho que poderia ser dito assim. Porque a pessoa para ser presa, ela precisa ser, passar por todas as instâncias da justiça. Primeira, segunda, terceira. Então, a coisa tem que ser julgada, e para a coisa ser julgada, tem que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, e só depois disso, a pessoa é presa. No meio dessas pessoas, tem um cara que a gente vem falando sobre ele, que eu acho que você conhece. Um cara baixinho, um cara de barba, um cara que completa 74 anos de idade, agora dia 27, um cara que mostrou ao mundo um país, escancarou as portas do país para a África, procura, dentro da história brasileira, quem antes de Lula da Silva, abriu as portas do Brasil, por exemplo, para a África, a mama África. Ninguém. Então, esse cara, Luiz Inácio Lula da Silva, está encarcerado. E ele é parte desse debate da votação da segunda instância, da prisão em segunda instância, que mexe tanto com as elites do país. Esse adiamento, o Tóflico, colocando para a semana que vem, dia 23, se não me engano, me parece, me parece, eu posso estar errado, me parece mais uma pressão dos militares. Me parece mais uma pressão da Globo, da Rede Globo de televisão. Por isso que a gente vem dizendo aqui no Resistência Contemporânea, já há bastante tempo. Se você, trabalhador e trabalhadora, não arrumar um tempo para olhar para a política, para se ver dentro da política, você vai continuar ferrado. Você perceba isso. A classe média alta, branca, e os ricos, estão ligados no Supremo Tribunal Federal neste momento. Neste momento. Hoje é o dia da votação, mas segundo aqui, o Conversa Fiada, que eu estou passando para vocês aqui a matéria, o Toffoli vai deixar para a semana que vem, a votação da prisão em segunda instância. Então, repito, para terminar, me parece uma pressão dos militares, me parece uma pressão, que a pressão da Rede Globo funcionou, e isso mostra a importância de você, trabalhador e trabalhadora do povo brasileiro, entender que chegou a hora de fazer alguma coisa para valer. só aqueles guerreiros e guerreiras, lá de Brasília, entre eles, a professora Marina Nilara, que está lá, ela filma, manda para nós aqui, só aquele grupo ali, que não é grande, e a Vigília Lula Livre, que está há mais de 523 dias, lá em Curitiba, em frente à superintendência, pertinho do Lula, gritando todo dia de manhã, bom dia, presidente Lula, à tarde, boa tarde, presidente Lula, e à noite, boa noite, presidente Lula, não vai resolver, não vai resolver, Lula vai continuar preso, para que as elites, façam com que os seus lacaios no poder, o Bolsonaro entre eles, o Supremo entre eles, façam as coisas para ela, a elite, e o povo vai continuar prejudicado, você precisa fazer alguma coisa agora, meu querido, grande beijo, muito obrigado, e até o próximo vídeo.